E seguindo a programação da Prefeitura de Itatiba, no mês Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre o trânsito, nesta sexta-feira aconteceu aqui na Praça da Bandeira uma blitz de educação no trânsito. Estou aqui com o agente de trânsito, Silvio, que bacana essa iniciativa. O que vocês estavam fazendo ou estão ainda fazendo com os motoristas? Bom dia. A gente está fazendo uma blitz educativa para conscientizar o povo sobre a segurança no trânsito, para tentar reduzir os acidentes de trânsito, as mortes no trânsito. Com certeza. Então isso faz parte da campanha do Amarelo deste ano, faz parte do projeto da Prefeitura, que já faz dez anos já que a gente faz a campanha do Maio Amarelo há alguns anos já. Certo. Me dá um folhetinho aí para a gente poder falar alguns pontos que vocês estão conscientizando as pessoas. Através desse folheto, os carros param no semáforo e os agentes entregam. E aí tem esse folheto falando sobre o cinto, respeito do pedestre na faixa de pedestre, ciclistas também respeitar, essas pessoas que usam esse meio de locomoção, e também não usar o celular, que é o mais importante. Mas além dessas ações, vocês também realizam nas escolas palestras, em empresas, levando essa conscientização, né Silvio? Perfeito, perfeito. A Prefeitura tem um trabalho de divulgação, trabalho de segurança no trânsito, né? Então a gente dá palestras em escolas, em empresas, e a gente vai continuar o nosso trabalho de conscientização no trânsito. Legal. E amanhã, sábado, terá um mega evento, né? Para fechar essa semana aqui em Itatiba, do Maio Amarelo. Um evento com muitas atividades para a família, para os motoristas, para as crianças. Chame o pessoal então para participar deste sábado. Pois não. Então, amanhã, sábado, estaremos aqui das 9h até as 13h, na campanha do Maio Amarelo, mais uma vez, com a cooperação da Rota das Bandeiras, que é um parceiro nosso junto com a Prefeitura. Então peço participação de todos. Vai ter vários brinquedos, para a criançada, para todo mundo. Venham. Opa, perdão. Mas, Vila, participem dessa ação de conscientização no trânsito, que é, na verdade, o Maio Amarelo, é para enfatizar, mas a conscientização no trânsito é todos os dias. Obrigada, Silvio. Obrigada.